Vamos lá, vamos continuar nosso programa de hoje, porque eu quero falar hoje de um negócio que eu não tenho. Quero saber em casa se você tem. Coordenação motora. Pois é. Não tem equilíbrio, vivo caindo, tropeçando no próprio pé, trocando as mãos, enfim, me batendo nos cantos e tal. Será que isso é falta de coordenação motora? Mas e aquelas pessoas que precisam da coordenação motora pra trabalhar, como é que faz? Vamos conversar com quem entende do assunto aqui, os meus dois amigos. Tô com o Júnior, que é malabarista e também professor, não é? E com o doutor Eduardo Silva, que é neurologista. Tudo bom, Júnior? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Tudo bem, doutor? Bem-vindo, viu? Obrigado. Isso que eu falei agora aqui na abertura, que eu não tenho coordenação pra nada. Tem gente que nasce com menos coordenação e gente que nasce com mais coordenação. Ou isso adquire durante a vida? Normalmente, a não ser que a pessoa tenha uma doença cerebral, um defeito congênico, um trauma, meningite, ela pode ter comprometimento não só da coordenação, mas de outras funções cerebrais. Agora, todos nós que nascemos normais, sem nenhuma doença, temos a capacidade de, com o treino, com o foco, com a atenção, adquirir qualquer habilidade que o outro ser humano já adquiriu. É só uma questão de treino? Treino e foco e desejo, intenção. Entendi. Não tem essa, então, de que tipo, ah, não, eu sou desajeitada, vou morrer desajeitada. Não, não, isso. Tem conserto. A capacidade de neuroplasticidade do cérebro, de criar novas concepções, teoricamente, é infinita. Então, nós utilizamos pouco justamente por falta de coordenação, de não querer fazer. Muitas vezes até eu posso falar de preguiça. Já bloqueia. Já bloqueia. Já fala, ah, não, vou conseguir, mas você nem tenta. Na verdade, Miriam, é uma autolimitação. As pessoas se autolimitam e imaginam que não conseguem. Muito bem. Então, agora a gente tem que falar que a gente consegue fazer o que a gente quiser. Sabe por quê? Então, quer dizer que se o Júnior consegue, eu também posso conseguir. É lógico. O Júnior, gente, você é professor de artes e ciências, hein? Isso, isso. Sou professor de educação física. Educação física. Formação. Tá. E sou professor de artes e ciências por uma formação, uma escolha de vida, né? É uma formação informal. Tá. Você desenvolveu também a sua coordenação motora para fazer o malabarismo? Ou você achou que você tinha jeito já e foi mais fácil? Você precisou treinar muito? Precisei treinar muito. Eu desenvolvi. Eu aprendi a fazer malabarismo por volta dos 25 anos de idade. Faz pouco mais de 10 anos. Revelei um pouco a minha idade. Mas eu ainda me disponho a aprender outras habilidades que eu ainda não aprendi. Legal. Olha lá. Isso que o professor falou, né? Que o doutor falou. Ele não vai parar ali. Aprendeu a fazer malabares, parou. Exatamente. Não. Você sempre vai treinando algo novo. Exatamente. Isso é importante, doutor? Até para as crianças, para a gente sempre tentar alguma coisa que a gente nunca fez. Como eu vou tentar fazer hoje? Você vai ver o que daqui a pouco. A maneira que nós temos de aumentar o nosso potencial do nosso cérebro é fazer novas rotinas de vida. Inclusive fazer caminhos diferentes, usar, por exemplo, eu uso com frequência, eu até brinco com meus pacientes, com as pessoas, eu sou destro de nascença. Há uns 15 anos eu escrevo com a mão esquerda. Mas falar a letra é ruim, falar as duas são ruins. Então não vai mudar muito. Mas você é médico, então está tudo certo. Mas por que eu faço isso? É para me treinar meu hemisfério direito. Então eu estou privilegiando meu hemisfério direito porque eu sou muito racional. E a partir do momento que eu começo a escrever com a mão esquerda, eu estou estimulando meu hemisfério direito para ficar mais criativo. Olha lá! Então é uma maneira de treinar e melhorar a nossa performance cerebral e a nossa performance de vida. Como você perguntou, as crianças devem ser estimuladas o tempo todo. Eu tenho uma filha de 9 anos, eu estimulo ela a escrever com a mão esquerda, ela comer com a mão esquerda, escovar os dentes com a mão esquerda. O mouse é legal. A mouse, atualmente os alunos com a mão esquerda. Olha aí, doutor! Então isso aí é aprender a coordenar os dois hemisférios e os dois membros, os dois lados. Porque a gente pode fazer isso. É só querer. Olha aí, que coisa legal. Você também é assim ou você tem mais jeito com um lado das mãos? Você sempre começa com a direita? Eu tenho mais destreza com a mão direita, né? Só que, como o doutor falou, eu procuro exercitar bastante a mão esquerda com outras tarefas também da rotina pra estimular o lado direito do meu cérebro. Sabe o negócio legal que você pode fazer aí na sua casa agora? Vai lá, até o comercial, você vai lá, pega uma vassoura. Você sempre varre assim, né? Tenta varrer pra cá. Pronto, gente! Parece que vai dar um tilt na cabeça. Você fala, não, não vou conseguir. Trava o corpo, doutor. Chega a travar. Mas isso é porque a pessoa, por exemplo, vamos supor uma pessoa de 50 anos, uma senhora que já barra e faz 50 anos numa posição. Então, a codificação no cérebro já tá nesse posicionamento. A hora que ela muda, parece que é estranha. Mas aí depois, com a repetição, com o treino, isso vai se automatizando. Olha aí, então vamos treinar? Vamos começar agora? Fazer uma coisa diferente aí? É bom pra gente agora. Gente, não é moleza não. Ainda tem que dirigir de lado. Ainda bem que o Daniel Fileto passou por cima e a gente fez uma brincadeira e ele acabou não fazendo, né? Porque precisa até de curso pra poder dirigir aí, né? Doutor, ali ele faz o tempo todo, faz parte da rotina dele e antes não fazia, né? Ele acaba se tornando automático também? Como, por exemplo, dirigir um carro ou andar mesmo, que a gente precisa da coordenação pra andar? Isso se torna automático e ele tem que aprender mais e mais e mais? É, com certeza. Uma pessoa, por exemplo, que não tem noção de nada. Igual, por exemplo, se eu for dirigir um carro desse de lado, eu não tenho noção. Eu acredito que a maioria das pessoas não tem noção. Então o que nós precisamos fazer? É treinar, tem que estar com muita atenção porque é uma atividade nova e você tem que fazer tudo em, que eu chamo, em câmera lenta. Na primeira fase, igual o carro. Quando nós começamos a dirigir o carro, eventualmente, a não ser os carros automáticos, tem três pedais e você fica assustado. E depois de algum tempo isso se torna automático. Só pra vocês terem uma noção, um bom piloto, é considerado piloto de avião, 10 mil horas de voo. Porque numa turbulência, numa emergência, ele já tá tudo codificado no cérebro. Ele tem um raciocínio muito mais rápido que um piloto que tá com 10, 20 horas de voo. Então a experiência faz também toda a diferença, né? E agora eu quero convidar vocês aí de casa a fazer o primeiro teste de coordenação motora. Eu vou convidar também o doutor e o Júnior pra fazer junto comigo. Vamos fazer de pé? Que eu acho que vai ficar melhor. Ó, chama o teste do círculo. Arrasta aí a mesinha pra você fazer junto com a gente. Você vai ter que fazer com o seu pé direito, nós três, um círculo no chão, ó, no sentido horário. Tá? Sentido horário. A gente tá, todo mundo no sentido horário. Bonitinho. Agora, com a mão direita, você vai fazer o número 6. Você vai desenhar no ar o número 6 sem parar de fazer o círculo com o pé. Ó, esse é o teste do círculo. Eu não tô conseguindo nem me equilibrar no salto. Quanto mais fazer o negócio. Ó, vamos lá. Perna pra direita. Agora tem que fazer o número 6 com a mão. Uh! Eu não vou. Ah! Acho que eu fui. Ai, não! Minha perna para. É porque... Vocês conseguiram fazer? Manda um WhatsApp pra gente aqui, ó. Vai pôr o número aqui embaixo pra você anotar no seu celular? Manda aí, mira. Consegui fazer o teste do círculo ou então eu sou uma negação que nem você. Fala aí. O doutor fez, né? Eu comecei a fazer, mas depois, se você não tiver o foco, você perde. Mas aí eu tenho que pensar na perna ou tenho que pensar na mão? Eu tenho que pensar no giro pro mesmo lado. Isso é uma tendência natural. Porque justamente as pessoas não têm esse treinamento. Depois de muito treinamento, isso se torna possível. Vamos lá. Não dá uma travada no pé? Dá uma travada. É, não é fácil não. Não é mole não. E fazer malabares, pensa que é fácil, doutor? Daqui a pouco eu vou pedir pra você fazer também, tá? Vamos continuar nosso bate-papo aqui sobre a coordenação motora? Doutor, eu já ouvi uma história que é assim. Você precisa repetir um hábito por no mínimo 21 dias pra que ele entre na sua rotina sem ser forçado. A coordenação motora também é assim, é algo que nós devemos fazer, vamos supor, quero aprender a tocar bateria. Quanto eu tenho que treinar? Não posso pegar hoje e depois pegar o mês que vem. Quanto que eu tenho que me dedicar a isso? É, normalmente tem vários estudos mostrando que o básico é somente em um dia. Tem um estudo da Universidade Oxford, na Inglaterra, que o ideal para a formação de um hábito e a sedimentação desse hábito é entre 60 e 90 dias. Por isso que não adianta ir na academia uma vez por semana? Não, não adianta porque... Você vai desistir. Por exemplo, o cérebro, ele tem a mesma fisiologia, assim, comparada com o músculo. Se você faz atividade física uma vez por semana, você não tem um fortalecimento ideal do músculo. Você não tem um tônus muscular ideal. Agora, se você faz três vezes por semana ou mais, aí sim. E o treinamento para o cérebro é a mesma coisa. Precisa de ter constância e repetição. Muito bem. Você faz isso, Júlio, constância e repetição? Sim, sim. Quando você começou, que você falava, puxa, eu quero ficar bom nesse negócio. Sim. Por quanto tempo você treinava? Para aprender, eu treinava quatro vezes por semana, mas eu treinava outras modalidades do circo também. Então, tinha uma alternância. O Malabares, eu consegui aprender a jogar três bolinhas, né, que é o básico, treinando com outros materiais que eu tinha em mãos, né? Bolinha de tênis, laranja em casa. Então, sempre que eu tinha um tempo, uma meia hora de prática constante, eu fazia por dia com esses outros objetos, né? Você olha o negocinho e diz, ah, vou jogar essas taças. Não, taças. Aí já é mais arriscado. Esse ovo, né? Não, não, não. Você só fazia com laranja alguma coisa que podia cair no chão. Coisas que não quebravam, exatamente. Você falou que é no mínimo com três peças, né? Até quantas peças alguém consegue fazer, você já viu? Olha, os profissionais que são artistas, assim, aclamados, já vi fazer com treze. Treze? Treze aros, claves, né, que é outro aparelho que eu não consegui trazer. Gente, mas daí quantos ficam no ar e quantos ficam na mão? Tem isso, não? Sempre um passando de uma mão para a outra, o que muda? Aquele negócio assim, acaba ficando um círculo, né? Exatamente, é isso. O que muda é a altura dos objetos, vai muito mais alto, e a velocidade. E a velocidade do tempo, né? E a velocidade do movimento. Meu Deus. É muito rápido. Qual que é o máximo que você já conseguiu? Quatro. Quatro? Quatro, quatro bolinhas. Já é muito. Já é muito. Vamos ver o WhatsApp dos nossos telespectadores aí, que estão curtindo o programa com a gente. É a Inês de Fernandópolis. Ela falou assim, morei no Japão, dez anos, dirigi do lado direito com vias ao contrário. Inês, e tive que me acostumar aos poucos. No Brasil, tive que tomar cuidado para não entrar na contramão. Imagino. Pensa bem. A gente está tão acostumadinho aqui, né? De repente muda o lado. É até perigoso, né, doutor? É, por isso que eu te falo, Meila, telespectadores, tem que ter muita atenção. Eu já tive a oportunidade de dirigir na Austrália e na Nova Zelândia. E lá também é mão inglesa. E no começo você entra, teoricamente, na contramão do outro lado, justamente por essa falta de treinamento. A partir de algumas horas que eu voltei a dirigir, prestei mais atenção, começou a se tornar um hábito normal. Olha só, espero que para a Inês também tenha sido fácil desse jeito. Obrigada pela participação, viu, Inês? Valeu. E, ó, mais ontem, mais um WhatsApp. Nossa, olha só, o pessoal está curtindo aí. Vamos ver. Quem é esse? A Elisabeth, Elisabeth de Arasatuba. Ela pôs assim, eu consegui! Ela mandou o vídeo? Ah, não. Vai lá, Elisabeth, vamos ver. Olha lá. Os seis com a mão e a perninha. Aê, palmas para a Elisabeth. Ela conseguiu. Muito bem, Elisabeth. Curti, curti. Elisabeth, agora a gente vai te passar um outro teste, não só para você, mas para todo mundo que está em casa. Se você fizer o teste e der certo também, se der errado também manda. Não faz mal, a gente gosta de pagar mil, então não tem problema não. Esse aqui dá para fazer sentado. Esse aqui é fácil. Vamos lá. Coloca as duas mãos em cima da perna. Aí, eu vou fazer devagar a primeira vez, tá? Em seguida, a mão direita na orelha esquerda e a mão esquerda no nariz. Ok? Vai voltar aqui para mim, para vocês verem como é que eu estou. Ó. Aí, bate na perna de novo. Aí, troca. A mão direita no nariz e a esquerda na orelha direita. E troca. Só que agora tem que fazer rápido. Vai! Vai você em casa também, não estou louca não. Faz comigo. Ó. Isso é fácil. Deu, doutor? Fez? Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos lá. Já. Aonde que é meu nariz mesmo? Júlio, deixa eu ver. No começo, você troca. Aê! Mas você está concentrado, você está concentrado. Vou ver o Matheus ali na bateria, porque o cara é bom de bateria. Conseguiu fazer, Matheus? Vai. Consegui. Deixa eu ver. Um, dois, três e já. Aê! Olha lá. Não, Matheus ganhou o primeiro lugar. Matheus ganhou o primeiro lugar também, né, gente? Só que me faltava, né? Está fácil isso aí para vocês. Manda para a gente aí, tá? Ah, o seu WhatsApp, eu quero saber se você conseguiu também aí fazer. E ó, outra coisa. Agora você fala, ai, Miriam, não estou conseguindo. É treino. É só treino. É isso, doutor? É isso. É só treinar. É o importante das pessoas nunca deixar de, nunca desistir de um desejo, de um sonho. Porque os grandes atletas, vamos falar aqui mais, alta performance dos grandes atletas, os grandes gêneros da humanidade, eles treinaram muito. Há um exemplo, por exemplo, do Felps. O Felps, ele treinava uma média de oito horas por dia. E não só um treinamento físico, ele tinha também um treinamento mental. Toda noite, o técnico dele ensinou, passa o filme. Ele fazia uma visualização, antes de dormir com os olhos fechados, de todo o treinamento que ele tinha feito, como que ele poderia melhorar. E ele se via nos campeonatos, nadando, chegando em primeiro lugar e com a medalha no peito. Então, isso começou a remodelar os circuitos do cérebro dele. E ele acreditou nisso, tanto é que foi o recorde olímpico de todos os tempos em termos de medalha. Então, se uma pessoa quiser, estiver procurando um emprego em casa, doutor, e está lá, batalhando, 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 todas as noites antes de dormir, se ele fechar os olhos, mas tem que acreditar de verdade, né? É, lógico. Visualizar, visualizar, sentir o cheiro desse novo lugar que você vai trabalhar, ver as pessoas que estão do seu lado, realmente com sentimento, eu acredito que ajuda. Isso sempre ajuda, a grande maioria das pessoas que conseguem realizar os sonhos, eles realmente acreditam, eles não falam o esquema assim, eu primeiro vou ver para crer. Eles creem e eles visualizam, utilizam todos os sentidos, como você mencionou, principalmente os olhos, a audição, eles se vê, por exemplo, tocando uma música de preferência que eles querem, realizando aquele objetivo, ele sente a parte física, a sensação, qual a sensação que ele está sentindo, por exemplo, o Felper sentia a sensação do frescor da água. Olha que legal, né? Isso é muito importante. Poxa vida, então vamos fazer, vamos fazer com tudo que a gente quer alcançar aí. Vamos continuar conversando aqui sobre a coordenação motora? Doutor, você me falou um negócio, eu fiquei pensando, quem utiliza o lado, quem é muito racional, utiliza que lado do cérebro? Quem é muito racional, ele utiliza o lado direito e isso do pensamento. Direito ou esquerdo? Não, aliás, desculpa, o lado esquerdo. Ele utiliza o lado esquerdo, só que no cérebro a parte motora, as fibras motoras é trocada. Então, se ele está utilizando o lado esquerdo, normalmente a pessoa costuma ser destra. Em torno de 85% dos seres humanos são destros. E quando ele utiliza muito o hemisfério direito, ela normalmente pode utilizar mais a mão esquerda. Agora, o ideal, nós temos uma substância no cérebro que se chama corpo caloso. O corpo caloso integra os dois hemisférios. E a partir do momento que nós treinamos muito ambos os hemisférios, ambos os hemicorpos, nós vamos aumentando essa integração no corpo caloso e com isso nós criamos mais habilidades para executar o que nós desejarmos. E é importante manter esse equilíbrio dos dois lados do cérebro? É fundamental. Uma das coisas que, uma analogia que eu faço, imagina, Mira, uma ave. Uma ave tem duas asas, nós temos dois cérebros. Imagina uma asa, não utilizar um ave. Não vai voar. Não vai voar. E quantas pessoas, literalmente, não estão voando na vida? Estão sofrendo, estão tendo doenças, estão desempregadas. Elas estão, assim, numa condição de desarmonia na vida delas. Porque elas não estão aprendendo, elas não aprenderam ou não utilizam os dois hemisférios cerebrais. E como que a gente percebe isso, que está em desarmonia e como é que a gente trabalha? Como você pode perceber que está em desarmonia? É só você ver. Você está satisfeito com a vida que está levando? Você ganha o dinheiro que você imagina, o salário ou o recurso econômico que você tem? Você é sadio? Você consegue controlar o estresse? Você dorme bem? Então é só ver as atividades do dia a dia, como você está. Se você está bem, está num patamar de alta performance, está ótimo. Agora, se você está doente, se você está quebrado, não tem dinheiro, se você não consegue dormir, se você é estressado, então você está fora do equilíbrio. E que coisa simples que eu posso fazer dentro de casa para aumentar essa coordenação e equilibrar os dois lados? É fazer aquilo que a gente falou, varrer do lado contrário, o mouse, andar para trás, é isso? É justamente, é utilizar novas rotinas que você não utiliza. Por exemplo, a grande maioria, como eu falei, só escreve, escova os dentes com a mão direita, corta as mulheres na cozinha. Então começa, como você falou, usar o mouse contralateral ao domínio da pessoa, escovar com a mão esquerda, fazer novos caminhos. Isso deixa o cérebro mais ativo também, doutor? Pode prevenir até doenças, um Alzheimer da vida, pode se falar que é o remédio para que ele não venha? Não, não é só o remédio. O remédio do Alzheimer da vida é justamente você não ter nascido com uma condição genética predisposta e mesmo que eventualmente você nasça, se você tem uma boa condição física, saúde, saúde. Se você faz atividade física, se você medita, tem um controle do estresse e principalmente uma alimentação saudável, mesmo as pessoas que têm uma predisposição genética, em vez de elas terem o início do Alzheimer aos 60, 65 anos, ela pode postergar, adiar para os 90, 95 anos. Ah, daí tá bom, né? Aí já tá bom, aí já deu, né? Vamos fazer mais um teste? Vamos. Vamos fazer mais um teste? Vamos, você de casa vai comigo? Ó, porque eu não quero ficar aqui sozinha fazendo isso, só com os dois, quero fazer com você também, ó. Esse eu não consigo. Esse eu não consigo. É o teste do dedo. Encostar o dedão nas pontas dos dedos com as duas mãos ao mesmo tempo. Tá, até aí beleza, né? Volta pra cá pra você ver, ó. Bem dormido, bem dormido. Dedinho. Aqui, aqui, aqui. Aí volta. Tá, beleza. Aqui a gente consegue, né, ó. E se eu falar que agora a gente tem que fazer? Para. Essa mão começa no dedinho e essa começa aqui. E agora? A gente continua. Ó, só que tem que ser rápido. Não consigo. Pegou? Ó, ó, aqui. Deixa eu arrumar aqui meu rosto. Assim. Ó. Dedinho. Vai indo. Beleza. Agora para. Agora vai. Essa no dedinho e essa no... Esse aqui. Indicador. Ó, já errei. Não dá. Não dá. Você conseguiu, Matheus? Matheus conseguiu. Olha lá, gente. Faz, Matheus. Deixa eu ver. E rapidinho ainda. Ah! Gente, Matheus é demais. Menino. É, por causa da bateria. Tudo a gente põe a roupa na bateria. É, mas lógico. Ele, com o treinamento da bateria, ele tem uma coordenação muito boa. É, motora. Ele tem a sensibilidade. E para ele é muito mais fácil do que uma pessoa, um pedreiro. Sim. Pessoa que é serviço pesado. Que tem uma coordenação mais... Tem uma coordenação mais fina. Mais fina, né? Tem uma coordenação mais fina.